Boa tarde a todos, boa tarde nobres vereadores que aqui estão. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre o tema livre, e o tema livre é o momento de a gente fazer uma prestação de contas, falar o que aconteceu nesta semana, e falar um pouco também a respeito do governo. Esse governo que procura sempre olhar as prioridades das famílias. Então, eu queria que colocasse o primeiro slide, por gentileza. Então, um pedido atendido aí a respeito de um perigo que estava ali perto na Avenida André Franco Montoro, na altura do 59. A Secretaria de Infraestrutura foi lá e realizou a manutenção para evitar acidentes de um PV. Então, a gente quer agradecer à Secretaria de Infraestrutura pelo atendimento, e dizer que a gente está sempre atento às demandas que chegam em nosso gabinete. Gostaria de colocar seu vídeo 2, o slide 2, por gentileza? Pode colocar o vídeo, por gentileza? Bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui na obra do Tanquinho, com Jefferson João e com Celso, secretário de Planejamento. E vendo essa grande obra que vai resolver a vida de muitas pessoas. É um governo que trabalha para as vidas, para a dignidade das pessoas. Parabéns, Aê Santana. Parabéns a todo o pessoal da obra aqui. Parabéns, Celso. Então, eu queria primeiro colocar esse vídeo para a gente falar um pouco sobre a dignidade das pessoas. O Dud já abordou esse assunto, que é a respeito da mudança, que em vez de fazer obras viárias, o prefeito mudou o objetivo e colocou para a drenagem. Por que drenagem? Porque a drenagem é um trabalho que, às vezes, não parece, mas é importantíssimo para as pessoas que sofrem com enchentes. O prefeito Isaías Santana é o prefeito que mais investiu em drenagem aqui na cidade de Jacareí. E nós temos que ressaltar essa virtude do nosso prefeito, porque drenagem é uma coisa que não aparece, mas que, na hora da chuva, as pessoas que sofrem sentem. Podemos citar o Santa Helena, que é uma obra de drenagem que sempre acontecia lá, as enchentes, foi resolvido. A questão do Ture, com aqueles piscinões que estavam desativados e o prefeito Isaías enfrentou de maneira firme e resolveu partes dele já. Ainda precisa fazer uma obra ali na Minas Gerais, mas já está no projeto. E agora a obra do Tanquinho. Essa obra do Tanquinho, que foi mostrada no vídeo, ela vai ser junto com a obra lá da Diogo Fontes, mencionada pelo Paulinho, dos condutores e por outros vereadores também, e também do São Luís. Então, vocês, moradores dessa região, podem perceber que o prefeito Isaías Santana está sempre atento às necessidades das populações. Então, que a gente possa apoiar essas iniciativas. Eu sei que uma cidade do tamanho de Jacarei tem várias necessidades, mas quando a gente fala de enchente, a gente sabe que o prefeito Isaías está atacando firmemente. Lembrando também do córrego seco lá no Jardim Luísa, que está fazendo uma grande obra. Então, eu queria dar os parabéns ao prefeito Isaías Santana e parabéns a esses moradores que estão recebendo essa obra. Essa obra que foi mostrada aí no vídeo é uma obra de quase 3 quilômetros. 3 quilômetros fazendo 13 de largura por 3 de altura e numa outra parte vai ser 4 de altura por 9,8 de largura. Então, é uma obra realmente muito grande e uma obra que vai fazendo uma grande diferença para essa região. Gostaria de colocar o slide 3, por gentileza? Então, essa obra do tanquinho vai estar ligada também a essa canalização do córrego do Jardim Luís, São Luís. Então, também será feita essa obra para que evite aquelas enchentes lá no Jardim Luís, São Luís. Quero mandar um abraço aí para o Francisco e para a Selma, moradores aí da região. Então, eles sabem da necessidade dessa obra. O Jardim São Luís sempre sofreu mais de 40 anos com essas enchentes e agora está sendo enfrentado de maneira, assim, bastante com responsabilidade para resolver esta situação. Gostaria de colocar-se o próximo slide, por gentileza. Então, hoje nós fizemos um projeto de lei dando o nome de uma rua para o Sr. Alcides Vilela e o Sr. Alcides Vilela representa todos os migrantes que vieram aqui para Jacareí fazer a sua vida aqui. Ele que é de outro estado, Minas Gerais, e veio para cá e constituiu a sua família, realizou sempre a parte de cidadania, lutou pelo bairro lá, Jardim Bela Vista, ali na rua João Porto, e fez um grande trabalho. Um homem de fé, um homem de família, um homem de ética e um homem de honestidade. Então, queria parabenizar a toda a família Vilela por essa linda homenagem que nós fizemos. O próximo slide, por gentileza. Agora uma prestação de conta, uma utilidade pública que procuramos sempre fazer aqui. Então, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está promovendo o curso de fabricação de produtos de confeitaria. Então, você aí que quer fazer um curso de confeitaria, a iniciativa acontece em parceria com o Senai, Sebrae e a Cruzada de Assistência, e é onde vai acontecer as atividades. Então, as inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de junho. Então, 20 próximo aí, e o curso tem início dia 29, exclusivo para maiores de 18 anos. Então, você que tem mais de 18 anos, procure fazer as inscrições, mas se você quer saber mais informações sobre esse curso de confeitaria, procure o site da Prefeitura, www.jacarei.sp.gov.br. Então, você que está desempregado e quer fazer o curso, faça a inscrição até o dia 20. Gostaria de colocar os nossos contatos. Roberto Abreu, o nosso telefone, 3955-2205, 945-7286, e nossas redes sociais. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Quero agradecer a todos a confiança em nosso gabinete. A gente está à disposição de cada um de vocês. Pode nos procurar, que a gente vai poder auxiliar vocês. Só salientar uma coisa, é sempre importante a oposição, a gente sabe que a oposição responsável é importante para o crescimento, e nós, aqui da situação, a gente precisa mostrar as virtudes do nosso município. O prefeito Isaías Santana é um prefeito que está investindo muito na cidade, nas creches, na educação, nas drenagens, que a gente possa sempre olhar, sempre com esse olhar do lado positivo das coisas. Um forte abraço a todos e boa noite.